É isso aí, vai rolar a bola aqui no ginásio Valverdão, estamos de volta. E o padre só está passando as últimas informações, o pessoal ali do Atlético Fúria já passou os nomes certinhos ali. E em questão de segundos, vai rolar a bola ali, já vem alguns jogadores ali, provavelmente vai sair esses quatro aí. O Tatá, camisa número 5, 10 é o Jensen, o Jensen, o Jensen, o Léo com a número 7 e o Bruninho ali. Essa é a formação padrão da equipe do Real Goiano. E a equipe do Atlético, eu vou me inteirando com os nomes no decorrer do jogo. Se eu não me engano ali a gente tem o Ivan, o Carlos, o Anderson, o Mike, o Diomar e o Alex. O Cleidney já está próximo, próximo ali de rolar a bola. O Alex com a camisa de número 7, vocês estão prontos? Acho que vai chamar o capitão para conversar ali de cada equipe e vai rolar a pelota aí. O show vai começar, pessoal. Vamos ver ali o que o professor tem para falar ali. E já vai rolar a bola, viu? Vamos ver o que o professor tem para falar ali. Pessoal que está acompanhando a gente aí, deixa o like, deixa o like. Pode compartilhar a live que já vai começar, já vai começar. A partida já vai começar. O Odevan, o professor ali, o padre e o Ney só estão passando os últimos detalhes. E o jogo vai rolar, meu amigo. O Jensen está ali na frente do professor padre. Vamos ver ali, cara ou coroa, cara ou coroa. Quadra ou bola. Escolheu o quadra a equipe do Real Goiano e o pessoal do Atlético Fúria. Escolheu a bola e vai rolar a pelota aqui no ginásio Valverdão. E rola a bola e já vem a primeira batida para ver se o Gordinho está preparado. Se está atento para o jogo e vem o Léo. Olha o Léo passou no meio para o Jensen. O Jensen tentou fazer a girada ali em cima. Olha o Léo, o Léo quer bola, o Léo quer jogo. Fez o corte, bateu, acaba sendo interceptado pelo camisa de número 11 da equipe do Atlético Fúria. E bola de novo para o Léo. E vem pancada e a primeira chance realmente perigosa. Pessoal, em questão de minutos eu vou estar passando certinho o nome de cada jogador da equipe do Atlético Fúria. É porque eu estou com um pouquinho de dificuldade que eles acabaram de passar os nomes. Mas a gente já vai acertando aqui, viu? O Léo tentou deixar uma pisadinha e vem a equipe do Atlético Fúria. Os meninos ali da aldeia. E é bola para a equipe do Atlético. Olha o Léo fazendo a defesa. Passou no meio ali a batida. Jogada ensaiada da equipe do Atlético do camisa número 6 do Diomara ali. E é mão. Pega a mão ali o professor Padre. Mão do Jensen. Pessoal, o pessoal que está ouvindo a gente aí, como está o áudio, está 100%. É isso aí mesmo. E foi mão do Jensen ali segundo o Padre. A primeira marcação foi mão para a equipe do Atlético. E vem batida direta. A equipe do Atlético que vem tentando arriscar sempre de longe. E a equipe do Real Goiano pôr a bola no chão. Olha o Bruninho. Passou na frente com o Jensen. Jensen que pevou. Fez o giro. Cortou e veio o Bruno de Bico. Para fora. A equipe do Atlético fura pelo meio. Pelo canto. Do outro lado, se quiser, tem. Já passou. Olha a camisa número 6 do Diomara. Toma a bola, Tatá. 1, 2 com o Jensen. Jensen e o Léo. Falei para vocês antes da transmissão que essa dupla é perigosa. É Jensen e o Léo. O Léo, o Jensen e o Tatá. Sempre. Olha. Deu a pisada do gato. Quase. Quase sai o primeiro. Primeiro gol da equipe do Real Goiânia. Olha o Léo. Léo. Atrás tem. Se quiser, o Bruno. Já passou para o Bruno. No meio. Sempre o Jensen. E olha o Bruno na jogada arriscada. Deu do outro lado com o Tatá. Olha a batida do Bruninho. O Bruninho dá uma pancada cruzada ali. Que não pegou 100% na bola. E quase, quase. Deba perigo para a equipe do Atlético Fúria. É isso aí. Vem. O Tatá com a camisa de número 5. Lateral para a equipe do Real Goiânia. Olha o Bruno. O Bruno que é conhecido aqui municipalmente por sempre pegar bem na bola. Então não se assusta não. Não estranha ele chutar de qualquer distância. Porque o Bruninho geralmente pega bem na bola. E do outro lado aqui tem o camisa 6. Diomar. Diomar pisou. O Léo já veio marcar o Diomar. A equipe do Atlético Fúria. Pessoal que está acompanhando a gente aí. Vamos deixando o like. Tentou direto. A equipe do Atlético está forçando demais esse chute aí. Tinha que botar a bola no chão. E botar para rolar. Olha o Léo. Deu do outro lado com o Bruno. Passou nas costas do Jensen. Essa jogada típica. Olha o Léo sozinho. Vai bater. Quase, quase sai o primeiro gol. E é uma defesaça do goleiro da equipe do Atlético Fúria. Olha o Léo nas costas. Olha o Jensen. Jensen levantou a cabeça. Bateu de bico. Passa pelo lado. Uma pancada do Jensen de bico. Passa pelo lado e foi defendida. Que isso, pessoal. Está sendo bombardeada a defesa do Atlético. E precisa de um respiro ali. Desafogar. E vem a primeira contra-ataque da equipe do Atlético. Quase, quase. Sai a primeira levada em perigo. Olha o Léo. Léo no contra um. É perigoso. Passou o primeiro. Passou o segundo. Olha o Léo. Vem carregando o Léo. Olha o Léo. Vem a equipe do Atlético Fúria. Gol. Não. Me enganei aqui. Peço desculpa. Acabei perdendo o lance. Gol. Gol. Não. Me enganei aqui. Peço desculpa. Eu queria que você escrevesse aqui, mano. Só os nomes do pessoal aqui. Rapidão. Aqui, cara. Cara, a gente perdeu o lance. E segue. Olha o Léo. Passou as... Só um minuto, pessoal. A gente está acertando as coisas aqui. Isso, isso aqui. Isso. Tem alguns nomes que eu já peguei. Tá? Escreve o grande. Por favor. Olha o Bruno. Bateu de fora. Olha o... Olha o Jens. Do outro lado que o tataro. Olha o Léo atrás de bico. Quase. Quase. Foi interceptado ali pelo jogador do Atlético. Chega novamente. Um jogador com a camisa de número 12 da equipe do Atlético. Olha o Bruno. Levanta a cabeça o Bruno. Olha o Bruno. Irmão. Mão marcada. Cobrou rápido. Fui no Jens. Olha o Léo. O Léo bateu uma bola prensada. O tataro do outro lado tinha. É. Bola para o Real Goiano. Time de azul e branco. O azulão do novo plano está na frente do placar. Olha o Léo. Olha o Léo. Olha o Tata. Viu para o Bruminho, Tata. Olha o Léo passando nas costas. O Bruminho viu. Tentou de bico. Quase, quase, quase. Léo faz o gol para a equipe do Real Goiano e bate cabeça a equipe do Real Goiano. Bruminho e Jensen. Jensen saiu com a bola. Tentou pisar. Rabiscou por cima. Bateu. Chega. corte e rápido. O jogador com a camisa de número 17 da equipe do Atlético. Ou melhor, da camisa 07 da equipe do Atlético. Fúria. Só o primeiro nome, por favor. Não. Nome que nome. É isso aí. Vem a equipe novamente. A equipe do Real Goiano. Bola. O Atlético Fúria do goleirão. O goleirão já solta a bola aqui nas costas que estava passando. Não quis. Olha a caneta que dá ao jogador da equipe do Atlético. Fúria interceptado pelo Bruno. Jogador com a camisa de número 9 da equipe Atlético. Está dando trabalho ali para os meninos do Real Goiano. Já deu uma caneta e a reversão foi pedida ali. Pessoal que está acompanhando a gente aí. Pessoal que está acompanhando a gente aí. Deixa o like. Deixa o like. E vamos compartilhando. Vamos compartilhando a live para poder chegar em mais e mais pessoas. Olha a equipe do Atlético. Vamos apertando ali. Olha o Bruninho. Deu uma cavadinha na frente. O Bruninho. O Atlético toma a bola. Batida do jogador com a camisa de número 8. Olha ele vem novamente. Tentou dribar o Lea Óleo. O Gordinho fez a defesa. Ainda ele. Jonathan. Duas vezes Jonathan faz a defesa. O jogador da equipe do Real Goiano. E é escanteio para a equipe do Atlético. Olha, olha. Quase, quase a equipe do Real Goiano faz o seu... Olha. Agora a batida. Boa. Quase, quase a equipe do Real Goiano faz o seu... Do Real Goiano. Agora a batida. Pancada, Léo. E Jensen está comigo, não está. Deu de primeira. O Léo passou para o Jensen. Jensen para o Tatá. E o Tatá só empurrou para dentro do gol. Uma pancada forte. E um para o Real Goiano. E um para o Atlético até o momento. E vem de novo a equipe do Atlético. 1x1. Fez um 2. Botou na linha de fumo. Não alcança o jogador com a camisa de número 8 da equipe do Atlético. E vem de goleiro a goleiro. Virou bobinho. Olha o Bruno. Botou a bola no chão para o Léo. Ou para o Jensen. Ainda é ele. Quase, quase. Léo, camisa de número 10. Olha o Jensen novamente. Cara, está um jogo muito trucado, cara. As duas equipes têm que botar a bola no chão. Está muito, muito complicado esse jogo aqui, velho. E vem a equipe do Furo. É um jogo lá e cá, olha. Olha o Léo. Passou quase, quase. O Jensen acerta o passe para o Léo. E vem novamente o jogador da equipe do Atlético Furo. Olha o Tatá. Pisou na bola. Sozinho o Jensen. Tocou atrás. Estava sozinho. O Jensen podia ter batido. Olha o Tatá. Fez um 2. Jensen tentou um dibre. Bateu. Gol. 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 Do Real. O Goiano. Bateu. Gol. Jensen, camisa de número 10. Deu a caneta. E completou empurrando para dentro do gol. Dois para o Real Goiano. Um para o Atlético. Fúria. E vem novamente o Real Goiano. Vou para o Léo. Olha o Léo no 1x1. Ainda Léo. Tentou. Vai voltar atrás. Com o Bruninho. Bruninho levanta a cabeça. Tem uma cavadinha para o Léo. Léo levantou. Pisou na bola. Rabiscou. Tentou um 2 com o Jensen. E é gol. 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 Do Real Goiano. Gol. Chegou. Gol. O Léo tocou para o Jensen. Fez o pivô e acabou tomando a trombada. E a bola sobra livre para o Léo. Só empurra. Pedindo para ser chutada. E ele não perdoa. É caixa. E vem o Jensen novamente. Gol. Gol do Real Goiano. E novamente. Camisa número 10. Fez o pivô. 4 para o Real Goiano. 1 para o Atlético. Gúria. Olha o Cacá. Está em quadra. O jogador Cacá. O grande astro e grande contratação da equipe do Real Goiano. Fez um 2 com o Bruninho. Não passou o Cacá. Olha sozinho. Camisa número 9. Passou. Um. Defendeu o goleiro. O defesaça do gordinho conhecido como o gordinho Jonathan. Goleirão do... Quase, quase faz. O seu segundo gol. O jogador de camisa número 7 da equipe do Atlético. Fúria. Grande jogador. Uma jogada ali. Sai cara a cara. E pegou alguma coisa o árbitro ali. Pegou a falta ali. O professor conhecido aqui no município como padre. Falta marcada para a equipe. Do Atlético Fúria. Vem bola batida novamente na área. Tentou bater um pouco alta. Demais. O jogador. E foi mão. Replay para mim por favor, Felipão. Como novamente o replay do lance aí. O Bruno deu uma acabadinha. E o jogador do Atlético Fúria. Camisa. E foi mão. De novo. Replay para mim por favor, Felipão. O Mike. O Mike tocou na bola ali com a mão. E vem pancado. Ou será que vem jogada ensaiada? Olha o Léo na bola. Ansioso. Conversou ali com o técnico. E vem jogada ensaiada a equipe do novo plano. Ou será que vem batida e é cartão amarelo. Cartão amarelo ali para o jogador da equipe. Olha a jogada ensaiada. O Léo toca para trás a bola. E chega o Bruninho batendo de primeira. Como eu já falei aí no início da narração. O Bruninho conhecido por pegar bem na bola. E bola novamente sobrou ali sozinha para os jogadores do Real Goiano. Olha o Kaká. Pizar a bola. Dá uma ciscada. Passou para o Léo. O Léo já invadiu o meio de área. E gol. Pegou. Gol. O Léo já invadiu o meio de área. E gol. Pegou. O Léo caiu. Chute. Que parecia despertencioso. Dá uma resbalada e acaba matando o goleiro. E é 5 para o Real Goiano. 1 para o Atlético. Fúria. Olha o Bruninho. Fizendo a bola, Bruno. E passando nas costas para o Jens. Jens domina. Acaricia ela. Botou no lugar. E recebeu uma trombada um pouco mais forte ali do Mike. Camisa de número 11 da equipe do Atlético Fúria. Olha o Jens fazendo pivô. Sobre para o Jorge. Jorge pisa. Pensa a jogada. Deu com o Jesse. Gol. 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 Do Real Goiano. Mais um. O meu companheiro ali. O cunhado do Cacá estava acompanhando. Então toma esse presente. O Cacá não perdoa. Falei no começo da transmissão. Grande jogador. O Pablo. Conhecido como Cacá. Joga muito. Joga o fino da bola. E é caixa. Conhecido por fazer gols defensivos. Fez mais um Cacá. Nesse jogo de abertura. Olha o Mike. Rabisca na bola. Jogador com a camisa de número 11 da equipe do Atlético Fúria. Conhecido aqui também. Um Chupinguaia. Que era do jogador, se não me engano, do Chupinguaia Mil Grau na última. Último campeonato aí que a gente teve. Transmitido aqui pela Norte TV Mídias Digitais. O pessoal que está acompanhando a gente aí. Vamos deixando o like aí. Como que está. Como que está aí o áudio. Como que está, pessoal. Está beleza. Fala comigo. Está tudo ok. E vem novamente. Segue o jogo. O jogador com a camisa de número 9. Que é o Ivar ali. Acabou perdendo a bola. E vai sobrar para o Jorge. Quase, quase. Se não é o Odervan ali. Jogador com a camisa número 57. O goleirão Odervan. Olha o Bruno. Pegou a distância. Você vê a batida. Pisou para o Jorge. Deixou sozinho o Cacá. Odervan. Agora entrou o homem do jogo. Vai sobrar cartão ali. O aplodinei. Vai dar um presentinho para o Odervan. O cara que acabou de entrar na partida. Entrou de brinco. Só porque entrou no estilo. Vai ser presenteado com um cartão amarelo. O goleirão. O goleirão Odervan com a camisa 57. O goleiro que parece que o que estava no gol antes estava improvisado. E agora, agora sim. Agora temos um goleiro de verdade para a equipe do Atlético. Fúria. Olha o azulão. E vai sobrar no X1. Pisou na bola. Olha o Maciel. Tentou tocar. Ainda o Maciel. Do outro lado tem o Pablo. E o Jorge. O Jorge tentou com o Jorge ali. Foi uma jogada um pouco despertenciosa. Olha o Maciel. É gol. Gol. É o Maciel do Atlético. Fúria. Uma jogada que parecia não ter perigo. Levou no um contra um. O Maciel tentou tomar a bola. Não conseguiu. Sobrou para o jogador. O número 7 ali. O Alex. Que bateu e sobrou novamente para ele. Vem o Atlético. Vinha com ele e o Mike. Camisa número 11. Conhecida aqui no município como Megamente. O Ney pede para se afastar ali. O Jorge tem que dar o espaço. O Jorge. O Bruno tem que dar o espaço. Os meninos. O Real Goiano tem que dar o espaço ali. E vem novamente a batida. Gol. 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 Do Atlético. Fúria. Um dos gols que você deu aí. Beleza. Beleza. Olha o Maciel. Bola. Bola. Pazulou. De novo o plano. Ou melhor. Olha o Mike. Bateu. Quase. Quase. Uma bola fraca ali. O Gordinho. Defendeu. Tocou sem olhar o Bruno. Olha o Bruno na frente. Deu para o Maciel. Maciel faz um 2 na frente. Não consegue. Foi interceptado ali pelo Mike. O Mike que está em todo lugar da quadra. Corre o jogo todo ele. Camisa número 11. O grande nome. Olha o Alex. Jonathan. Cresce na frente do Alex ali. O jogador da equipe do Real Goiano. O Jonathan. E faz mais uma defesa essencial para esse jogo. E para manter o resultado para a equipe do Real Goiano. E vem escanteio para a equipe do Atlético. Tô com o Mike. Olha o Mike. Pisou na bola. Rabiscou. Tentou o chute. Tô lá atrás de novo. Fez um 2. Pediu na frente. Olha o Alex. Não consegue. Deu o chute um pouquinho. Um pouquinho fraco. O Alex quando tentava sair ali o gordinho. E apita o centro de quadra. O nosso amigo Kiney Borges. Vai rolar a bola aqui novamente no ginásio Valverdão. Pessoal que tá acompanhando a gente aí. Vamos deixando o like. O pessoal de novo plano. Mandar um abraço pro Gabriel. Pro Brenner. Que tá sempre acompanhando a gente aí. O Brenner. Mandar um grande abraço pro amigo Brenner Gustavo. A Lucilene Luta. Sempre acompanhando com a gente aí também. É na Rorte TV. Todas as transmissões. E vai rolar a pelota aí. Mandar um abraço pra nossa amiga Márcia Aguiar. Uma boa noite Márcia. E rola a bola pro segundo tempo. É Kaká, Léo e Jorge pra equipe. Do Real Goiano. Que está ganhando com 7 gols a 3 apenas do Atlético. Olha a pisada do Jensen. Sobra. A bola vem de novo. Olha o Mike. Do outro lado se quiser. O Jorge interceptou. Olha o Mike novamente correndo. É o pulmão do time e o Mike. O Alex com a camisa de número 7. Jogador do Atlético. Fúria. Bom tempo aqui. A gente vai atualizando. Olha o Jensen com a camisa de número 10. O Jensen tentava passando ali pelo meio. Era o Jorge e não recebeu. Deu a pisada. Sobrou no meio. O Jensen passou pro Léo. Bateu. A bola bate. O seu próprio jogador. O Kaká tenta uma jogada de efeito ali. Passa pro outro lado. Com o Alex. É jogo lá e cá. É isso aí. O futsal é isso aí, pessoal. É jogo lá e cá. Veio aqui do outro lado com o Mike. Camisa número 11 da equipe do Atlético. Fúria. Atrás. Novamente. Olha o Mike. Levantou no meio. Ali na frente tinha o camisa número 9. O Ivar. Olha o Léo. Cisca bem na bola. Atrás tem o Kaká. Passou. Fez um 2. Léo Kaká. Em cima da linha o Léo falou, mas é lateral cobrada ali. O Cleidney já pediu e tem que dar lateral ali pelo lado direito. Olha o Mike. Passou no meio. Camisa 7. O Alex da equipe do Atlético. Olha o Kaká. Passou no meio com o Jensen. O pivô. O Jensen tentou ali do outro lado ali com o David. Camisa número 6. Olha o David. É a primeira jogada dele. Em quadra já soltou ali com... Gol. Olha o David. O garoto tem estrela na primeira partida. Bate de chapa. No ângulo. Brancada. Certeira e defensável ali pro... O Dervan vem de novo. Gol. Gol. É o goleiro. O Jensen que foi artilheiro. Bate de novo. E tá se preparando novamente o artilheiro dessa competição. E vem o Bel. E vai virar uma goleada. Já tá 9 a 3. Pra equipe. Tu é o goiano. O azulão de novo plano. E o David. O jogador número 6. Jovem jogador. Que no seu primeiro toque praticamente... Nos primeiros toques na bola. O David já guarda o seu primeiro gol nessa competição. Camisa de número 612 que tá em foco aí. E ele. O grande craque. Camisa 10. Receba! O Jensen com o corte do luva de pedreiro. Não perdoa. Bobeou na frente do homem. É caixa. E o Mike ali. Tá sentindo a perna. Vai abandonando a quadra. E deixando a oportunidade pros demais jogadores. O camisa número 11. Mike conhecido como Mega Mente aí. Jogador do Atlético. Fúria. E os meninos tão resenhando ali no campo. E entra o jogador Diomar com a camisa de número 6 pro Atlético Fúria. Pra quem sabe fazer a diferença aí pra equipe do Atlético Fúria. E tentar buscar alguma chance de gol. Olha o Jensen. Fez um 2 com o David. E sobra pro Léo. Defendeu o Nervan. E vem sobra. Uh. Quase, quase. Olha o Kaká. A cadencia. E Jensen tentou fazer o giro ali. Mas a bola acabou correndo demais. E é lateral pra equipe do Atlético Fúria. Os meninos acabaram não aguentando segurar ali a pressão da equipe do Real Goiano. E vem eles novamente. Todo bem com o Alex. E rápido o Kaká. É muito bom jogador o Kaká. Olha a pisada e deixa. Defendeu o goleiro. Camisa número 57. O Dervan faz uma defesa sensacional. E olha o Alex brincando na frente do gol. Com o Jensen não se brinca. O Jensen não brinca em serviço. Já deixou 2, 3. Já fez seu head trick. Olha o Léo pedalando num contra 1. Ele é mortal. Quase, quase. Faz o gol. A bola passa por cima ali. Não entra. E é escanteio pra equipe do Real Goiano. Cobrado rápido ali com o Léo. Léo já passou pro Kaká. O Kaká ali pela meia direita. Entrou do outro lado com o David. Olha o David pisou na bola. A bola acabou ficando um pouco devagar. Aproveitou. Aproveitava a chance ali o Alex. Camisa número 7. Olha o Diomar. Reversão cobrada. Tem que tomar cuidado com essa lateral aí. Porque o Cletinei não perdoa. Ele cobra todos os lances. O pessoal que tá acompanhando a gente aí. Como tá o áudio, pessoal? Como tá o áudio? Vocês param de comentar aí. Vamos comentando. Vamos deixando o like. Nesse show. Show de futsal que tá dando o Real Goiano. Com apenas, nada mais, nada menos que 9x3. 9x3. Olha a equipe do Atlético Furia tentava alguma coisinha ali pelo banco, mas acabou não dando nada. O jogador número 8, Anderson. O Kaká topava na frente ali com o Jensen. Jensen dominou. Fez o giro. O Dervan mais uma vez. O Diomar com o Alex. Alex tentou correr. Do outro lado, conhecido como chuta-chuta. Bobeou na frente. O Vivar. Ele bate. Olha lá. 1, 2. Saiu fácil dos dois marcadores. Sobrou 3 contra 1. 3 contra 2. Olha do outro lado com o Léo. Olha o David. Léo e Jensen. Bateu. Quase, quase faz mais um pra inteirar os dois dígitos do placar. O Léo bate um chute cruzado de esquerda que resbala em alguém. E é escanteio para o Real Goiano. O pessoal que está acompanhando a gente aí. O que vocês estão achando da live? Fala comigo, pessoal. Olha o David. 1, 2 para o Kaká. Kaká não brinca. Olha o Jensen. David Jensen. Defendeu mais uma o Odervão, o goleiro da equipe do Atlético Furio com a cabeça de número 57. E agora atrás com o Kaká. Vai bater de esquerda mesmo. E quem conhece sabe que o Kaká bate com as duas pernas. Ambidesto. Rui com as duas. Olha lá. Deixou no meio o Odervão. Quase, quase. O Diomar não consegue alcançar a bola. E é Léo. Deu no meio ali com o Jensen. Jensen fez o pivô. Ia dando a pisadinha. Não conseguiu. Ainda Jensen. Toma a bola. Olha do outro lado com o Kaká. Fez um 2. Do outro lado o Kaká. Deu no Jensen. E gol. Da equipe do Real Goiano. Deu no Jensen. E gol. Falei para não brincar com ele. É caixa. É caixa. E já está torcendo para acabar. E vê o Mike novamente. O Mike vem no sufoco. Para esse jogo de estreia. Olha no 1 contra 1. Primeiro lance do Mike. Já perde a bola ali. Fácil, fácil. O Léo sai. Sozinho o David acabou não conseguindo dominar a bola. E vem novamente a equipe do Fúria. Olha o jogador com a camisa de número 8. O Anderson. Deu toque muito fraco ali com o Alex. Do outro lado com o Mike. O Mike vai tentar levar em velocidade. Do outro lado se quiser tem o Anderson. Perdeu ali a caneleira no meio do caminho. Lateral para a equipe do Real Goiano. Lateral novamente. Kaka tentou cobrar um pouco rápido ali. Resbalou a bola. Olha o Jensen. Fez o pijou. Mike sobra sozinho. Vai no 1 contra 1. Tocou na frente. Olha o Mike não passou. Não entendeu a jogada. O camisa número 11. Mike megamente fez 1-2 ali com o VAR. E acabou não passando na frente para receber aquele que seria um lance claríssimo de gol. Ficou esperando na frente. A bola no pé ali. O Mike acabou não fazendo nada. Olha o Alex. Deu do outro lado. Sozinho o Ivar. Bateu. Defendeu o Gordinho. É mão. Não foi nada segundo o juizão. E segue o jogo. Fica na reclamação ali o Jensen. Olha o Mike tentou um 2. Olha o Jensen sozinho. O VAR novamente. Intercepta mais uma. Mas agora não adianta nada. Já está 10 a 3 para a equipe do Azulão do Novo Plano. Uma estreia de gala. Uma estreia no manual. Uma estreia no talento. Com o Jensen. Uma estreia do jeito. Com o pessoal de Novo Plano Gosta. Mandar um abraço aí para a minha amiga Soland. Que está acompanhando a gente lá de Santa Maria do Rio Grande do Sul. E mais um do Jensen. Já fez 5 no jogo hoje. Cansado de Santa Maria do Rio Grande do Sul. O Jensen não quer tomar gol. Não quer tomar mais nenhum golzinho. Está insatisfeito em tomar gol. Quer sair com esses 3 golzinhos aí. Está dando sangue até o final. Olha o Kaká. Do outro lado tem o Caliel. Sozinho. Deu no menino. Jovem jogador do Novo Plano Caliel. Tendo oportunidade aqui na equipe do aberto. Olha o Mike. Fez um 2. Sobrou sozinho o Jonathan. Defendeu o goleiro da equipe do Real Goiano. Jonathan camisa número 1 do Real Goiano. Agora já foi o Ansi com a perna direita. Defendeu o goleiro da equipe do... Uma bola muito difícil e segue o jogo. Olha o Caliel. Tomou a bola. É falta no garoto. Estão pegando um pouco pesado ali com o garoto. Camisa de número 20. Caliel. Jovem. Mas promissor atleta do Real Goiano. Está tendo oportunidade aí. Olha o Léo. Já passou o primeiro. Vai levar mais um. Deu uma pisada. Caliel apareceu sozinho atrás. Caliel do Kaká vai rabiscar. Já passou o Caliel. Caliel pedalou por cima da bola. Olha o jogador. Tem estrela do menino. É no meio. Sozinho. O Jensen não entendeu. E tomou a bola. Bobeou. Vai perder. Olha o Alex. Bobeou e acaba tomando a bola sozinho. Vai fazer o giro. Olha o Comaico. Carrinho por trás ali. E a falta. Carrinho por trás. Do Kaká. Camisa de número 13 ali. Acabou pegando o tornozelo do Mike. Que já tinha saído reclamando um pouquinho da coxa. Voltou para o jogo. Falta marcada ali o Cleidney. E vamos ver o que vai fazer a equipe do Atlético. O Fúria se vê jogada ensaiada. Ou se vai bater direto. Tem o Ivar ali. Camisa número 9. A equipe do Atlético. O Fúria que sempre, sempre pega muito bem na bola. E amarelo no Kaká. Camisa número 13. Por esse carrinho aí. Essa entrada perigosa que fez o jogador do Real Goiano. O Caliel ali. O jovem jogador. Jogador jovem. Domissor aí da equipe do Real Goiano do novo plano. Pedalou por cima da bola. Fez o que quis ali no meio da quadra. Rabiscou o garoto. E vem a batida. Jogada ensaiada. Fez o gol. Fez o gol. Olha o Mike. Sobra para o Léo. É 3 contra 1. Olha o Léo. O melhor. Não era o Léo ali. Era o Kaká. Tentou de bico o jogador número 3. Que tinha feito a falta ali. E pegou na bochecha da rede. Pelo lado de fora. O biquinho que deu ali o Kaká. Olha o Mike. Colocar a bola no chão agora. A equipe do Atlético. Não adianta nada. Tem que ir para cima. E tentar arrancar mais um ou dois golzinhos. Para ficar mais interessante. Para a partida ficar mais bonita. E o pessoal do Real Goiano Sub-20. Já está aguardando ali. Pelo lado de fora. O pessoal do novo plano. Que está acompanhando a live. Vão me ajudando com os nomes. E já, 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 já. Vem a garotada do Sub-20 do Real Goiano ali. Olha o Diomar. Tentou de bico. Na batida. Ivar, camisa número 9. Pega bem na bola. Foi prensada com o Jensen. Quase, quase. O Jensen sai com a bola cara a cara com o goleiro. Olha o Mike. Caliel. Jovem jogador. Intercepta a primeira. E uma bola importante. Jogador com a camisa de número 20. Olha o Bruno. O Bruno está no jogo. Entrou o experiente jogador fluxo ali. O Bruno. O Bruno. O cara que cadencia. O homem de confiança ali atrás. Olha o Léo. Pedalou. Vem com o Jensen. Bateu. Gol. Gol. O Jensen. O Elfão da louco. Fichou pelo meio. Ficou pelo gol. E o gol. O giro bateu. E primeira. O giro em cima do Anderson. Girou, bateu. E olha o Caliel brigando ali no meio da quadra. Caliel e o Mike. Olha o Mike. Sobrou o melhor para o Mike. Mike tentou botar na frente ali. E o VAR. Lateral para a equipe. Olha o Caliel. Botou na frente o Caliel. 1x1 com o Caliel. Ainda ele. Jogador com a camisa de número 20. Avistou. Pisa na bola. Espera os seus companheiros chegarem. Botando em profundidade. Olha o Léo. Do outro lado tem o Tatá. O Tatá que acaba de entrar no jogo. O coração pio e bateu. Gol. Do Léo. Camisa número 7. Mais um para a equipe. O Real do Llan. Agora. Gol. Do Léo. Camisa número 7. Bate no canto ali. E o goleiro. O Dervan não consegue fazer nada. E vem o Atlético. Vinha o Atlético. O que o Real goiano já tomou a bola. E olha o Léo batendo o balãozinho ali do lado. Brinca demais. Como disse o grande amigo meu. Brinca demais. Camisa número 8. Anderson. Joga atrás com o Alex. Alex tentou um 2 com o Mike. Aqui é falta nele. Falta no Ivar. Camisa 9. Da equipe do Atlético. Fúria. Barreira. O Gordinho. Conhecido Gordinho aí. O Jonathan. Lá do novo plano. O goleiro. É. 3. Na barreira. Mas ele. Tem um de um lado. Um do outro. E bateu. O Tata. Defendeu ali. A bola bateu no jogador do Real goiano. E na volta. Acaba. Não pegando bem na bola o jogador do Atlético. Fuga. E é tiro de meta pro Real goiano. Valeu Tata. Fizou na bola. Bateu. BOL. Do Real goiano. Camisa número 5. Corre do Giro. Fizou na bola. E bateu. E é caixa. 14 a 0 até o momento. E não se fala mais nisso. 14 a 3. Ou melhor. 14 a 3. Olha o Marcial. Tata. Ainda ele. Tem uma pisadinha. Rabiscou ali. Tentou com o Bruninho. E o Omar ali. Acabou pegando mal na bola ali. Lateral pra equipe. Olha o Marcial. 1, 2 pro Caliel. É Marcial e Caliel. A dupla dinâmica ali. A nova dupla. Que está na quadra agora pra equipe do Real goiano. O aberto. É Caliel. E é escanteio ali amigão. O Ednei marcou escanteio. E tem que dar. Mandar um grande abraço aí pros nossos patrocinadores. Portal Ferragem. Bem que aqui dá negócio. Supermercado Santiago. O mais barato da região de Chupinguaia. E Morumbiara. E vem ali Caliel. Agora Fúria. Na frente. Com ele. Camisa de número 8. Anderson. Olha a batida. Defendeu o Gordinho. Uma defesa sensacional. Não está dormindo em quadro o Gordinho. Quando pedia tempo a equipe do Atlético Fúria. Ou melhor. A equipe do Atlético Fúria. Pediu tempo ali pra poder acertar. Será que vem fechando a defesa. A equipe do Atlético Fúria. Vão pra cima. Por que pra mim perder de 3. De 14. De 10. De 100. Não faz diferença nenhuma. Já está perdendo mesmo. Tem que ir pra cima. Enquanto isso. Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. com cafeteria. Cafeteria. Torres. Torres materiais para construção. Onde construir o seu sonho. Não custa caro. Óticas Zine. Há mais de 35 anos de experiência no mercado. Vamos dar um grande abraço aí. A Prefeitura Municipal de Chupinguai. É a Prefeita Cheira Moço. Que está acompanhando e apoiando esse evento aí. Gazin. Com muitas ofertas e condições facilitadas. Nesse mês de abril. Vamos dar um abraço pro nosso amigo Lá de Novo Plano. Patrocinador deste evento. Ele é Zer Paraíso. E também patrocinador da equipe do Real Goiano. Mandar um grande abraço aí pro Lieser Paraíso. Lá da Agropecuária Paraíso. Lá de Novo Plano. Mandar um abraço pro Lieser aí. Que está acompanhando a gente. É um dos apoiadores desse movimento aí. Que está acontecendo na cidade de Chupinguai. A Rondônia. Você que está acompanhando a gente. Rola a bola novamente. Material já cobrado. Olha o Mike. Vai tentar o giro. Cadê a marcação. Olha o Gabriel. Aí de cima. Um Mike. Um contra um. É um x1. Passa a perna pro cima. Melhor pro Daniel. Maciel. Volta mais atrás ali com o jogador de camisa número 7, Alex. Alex deu numa ponta com o Mike. Mike tentou no meio. Com o óleo Maciel. Intercepta ainda ele. Mike. De boa. Primeiro. Tentou uma batida de bico. Tentou uma batida de bico ali. Tentou uma batida de bico ali. Não foi feliz. Tentou uma batida de bico ali com a camisa número 20. Tentou uma batida de bico ali com a camisa número 6, Alex. Caliel. Camisa 20. Camisa 20. Camisa 20 é o 10 no banco, né? Já dizia o sábio. Olha o Bruninho. Levanta a cabeça do Bruninho. Cava para Caliel. Ou melhor para o Tatá. É o Tatá. Pisou pro Caliel. Caliel rabisca. Já leva o primeiro. Olha o Caliel. Fez um 2 para o Marciel. Forte demais. Forte demais esse toque do Caliel para o Marciel ali. E essa dupla promete. É Caliel e Marciel ainda. Que defesa. Que partida faz o Jonathan. Se está só 3 até o momento é graças ao camisa número 1 da equipe do Real Goiano. O Jonathan no Lodinho. Escanteio. Contra-ataque sozinho. O Marciel vinha. Olha o Caliel. Levanta a cabeça. Do outro lado se quiser tem o Marciel. Volta mais atrás com o Bruno. O Bruno tentou ali. De forma direta. Olha o César Romero acompanhando ali. E direto o César ali acompanhando. E é falta marcada. Olha o Marciel. Gol. Gol. E o Marci de Bico ali enquanto bate a cabeça ali. A zaga ao Caliel e o Ivar camisa número 9. O Marciel chegou de Bico para diminuir o placar. E está 14 a 4 até o momento. E já estamos chegando nos minutos finais dessa abertura. Torres, materiais para construção. E vem novamente a equipe. Duas vezes. Jonathan. O orninho do novo plano. Quais milagres. Quais milagres. Duas vezes. Defesa importantíssima enquanto a equipe do Atlético da Fúria vinha crescendo no jogo. Jonathan se garante para manter o resultado uma defesa muito importante no goleiro. Camisa número 1. Jonathan. Ainda ele. Olha o gordinho. Tiro de meta para a equipe do azulão. No novo plano. E é bola lançada na frente. Olha o Jason. Quase. Quase. O Jason faz mais um gol. E vem agora com a cabeça de número. Meia dúzia. O Alex ali. O Diomar. Perdão. E vinha. Porque vem novamente o Real Goiano. O Jason tentou dar uma pisada ali para sobrar. O Tataque estava passando do outro lado. Acabou não dando certo. E é bola para o Jensen. Veio sobrando a batida ali. Quase, quase. E agora ele com a camisa de número 8. O Anderson. Voltou logo atrás com o Ivar. Olha o Ivar. Vem carregando. Passou o Léo. Passou o Jensen. E o Anderson volta a bola para o Léo. Passou o Tataque da batida. Defendeu o goleiro do Atlético. Acaba o primeiro jogo aí da abertura. Apenas 14 a 5 para a equipe do Real Goiano. Sob a equipe do Atlético. Fúria com alguns gols do Jensen. O Jensen novamente que vem para ser artilheiro. Porque ele não perdoa. Bobeou na frente dele. Ele guarda mesmo. Deve ter feito nada, nada. Cinco ou seis gols nessa partida aí. Na frente do goleiro. Ele se garante. E agora o próximo jogo vai começar em instantes. Fiquem com nossos patrocinadores que a gente já retorna. Fiquem com anyone. E agora o Brasil vai começar. Vamos lá. Obrigado.